Olá a todos, bem-vindos a esta análise. Sou o Roberto, e hoje quero compartilhar tudo o que você precisa saber sobre a plataforma de entretenimento Gold Card, revelando a verdade sobre seus incríveis benefícios. Esta informação ajudará você a decidir se vale a pena adicionar o Gold Card às suas opções de entretenimento. Em primeiro lugar, ao considerar o Gold Card, seja cauteloso ao visitar o site oficial. A internet está cheia de impostores que podem tentar enganá-lo. Para garantir sua segurança e autenticidade, forneci um link direto para o site oficial do Gold Card, abaixo deste vídeo ou no primeiro comentário. Está cansado das altas contas de pacotes de TV e da qualidade instável do sinal? Odeia as longas esperas pelo atendimento ao cliente? O Gold Card está aqui para resolver esses problemas e muito mais. O Gold Card oferece uma ampla variedade de entretenimento, com acesso a mais de 2 mil canais abertos e fechados, juntamente com uma biblioteca com mais de 40 mil séries e filmes. A instalação é muito simples e você não precisará de equipamentos complexos, como antenas. Seu acesso é entregue diretamente na sua TV Box, TV Smart, dispositivo Movel ou computador. Aqui está o porquê o Gold Card é para você. Diga adeus, as queira as contas mensais de TV. O Gold Card não tem taxas mensais. Desfrute de sinais estáveis e sem interrupções, independentemente do clima. Nosso suporte ao cliente é 100% humano, disponível via WhatsApp, garantindo que você não precise esperar muito tempo ou ouvir música de espera irritante. O Gold Card oferece suporte exclusivo e atualizações de conteúdos semanais, garantindo que seu entretenimento esteja sempre atualizado. Com uma entrega rápida, você receberá seu código de acesso para instalar na sua TV Box, TV Smart, dispositivo Movel ou computador. Com o Gold Card, você terá acesso a 800 canais abertos, 3 mil canais fechados, 40 mil séries e filmes e 2 mil novelas. O Gold Card é uma compra única que oferece uma economia significativa em comparação com as assinaturas de TV a cabo tradicionais. Você pode economizar mais de R$ 4.098,37 por ano em comparação com as assinaturas de TV tradicionais. Aproveite todos os seus canais favoritos em um só lugar, incluindo filmes e séries em alta definição. Além disso, tenha acesso a canais esportivos, a Liga Brasileira de Futebol, a Liga dos Campeões, a UFC e muito mais. O Gold Card também oferece conteúdo adulto, protegido por senha, para maior segurança. Razões para garantir seu Gold Card. Instalação simples, compatível com vários dispositivos. Uma licença anual significa que não há taxas mensais. Funciona em todo o mundo, desde que você tenha acesso à internet. É rápido e eficiente. Um teste de 7 dias permite que você verifique a qualidade. Oferece o melhor custo-benefício. A instalação é simples e as instruções são enviadas para o seu e-mail. O pacote inclui sua chave de acesso, software para todas as marcas de TVs, TV boxes, dispositivos móveis e computadores. Portanto, desfrute do melhor do entretenimento e considere o Gold Card para sua próxima atualização de entretenimento.